Eu vi muita gente por aí dizendo que o menino Cody St. Hagan tinha flopado, mas me parece uma visão meio míope olhar pro cartel, constatar que são três vitórias e três derrotas nas últimas seis rodadas e dizer que ele perdeu o bonde da história, né? Bateu na trave, não passou pelos maiores desafios que teve. Porque aí a gente vai entrar no bom e velho perdeu pra quem? E como foram essas derrotas? Pra quem não lembra, foi um 3x2 pro Piotr Jan, uma decisão dividida extremamente contestável com o TJ de Lashaw, e aí sim um amasso. Porque o Aljamã Sterling, de fato, não tomou conhecimento. Botou pra baixo e pegou em um minuto. Ainda assim, são três campeões do mundo. E de 2020 até aqui, o Sam Hagan reforçou bastante o treino de wrestling pra que o amasso não aconteça de novo. O meu ponto é que ele continua tendo 1,81m de altura, algo absolutamente descomunal pra divisão até 61kg, só tem 30 anos e segue sendo um dos mais técnicos kickboxers da divisão. Sam Hagan é um desafio logístico complicadíssimo pra qualquer um, porque faz muito bem a manutenção de distância. Chuta muito, troca nas duas bases e será maior do que qualquer oponente. Quando ele desceu só 1 grau no nível de competição, foi dos campeões e ex-campeões pro décimo do ranking, o chinês Song e a Dong, e vocês viram o que aconteceu. Domínio total. E no Fight Night de ontem, mesmo enfrentando o terceiro do ranking, sendo o sexto, mesmo enfrentando o Marlon Vera, vindo de quatro vitórias consecutivas, incluindo Rob Fonte, Dominic Cruz e Frank Edgar na lista de vítimas, o Corey Sam Hagan era favorito na proporção de 2,5 pra 1 naquela casa de apostas azul das letras brancas, que começa com S e termina com E. E os apostadores estavam certos, porque nos dois primeiros rounds Vera nem viu a cor da bola. Em golpes significativos, foi um verdadeiro massacre. 50 a 11. Corey fez barba, cabelo e bigode. Dominou em cima, botou pra baixo, fez ground and pound violento contra a grade e tudo mais. Vera é um daqueles que já começa devagar, mas aqui, apesar de ser menor, ainda tava bem mais lento. Acho que por ele ter poder de nocaute, falta um pouco de senso de urgência. Já tava achando isso na luta contra o Dominic Cruz. Apesar de ser bem mais jovem, o Vera tava completamente perdido na movimentação do Cruz. Tava perdendo a luta até achar o nocaute. Vera só acordou, apareceu pra trabalhar no terceiro round, depois de 10 minutos de domínio do Sam Hagan. Depois do Jason Parillo, seu principal treinador, perguntar, você tá bem? O que que tá acontecendo? Você tá me preocupando? Não é você aqui. O terceiro round, inclusive, marquei pra ele. Foi mais contundente, aterrissou os golpes mais impactantes. Deu até a impressão de que o Sam Hagan tava arrefecendo e o Vera poderia sequestrar a luta a partir dali. Só que a reação começou tarde demais. O quarto round, de fato, foi equilibrado. Poderia ter ido pra qualquer um dos lados. Mas no quinto, só deu o Sam Hagan, que partiu pra cima como se estivesse perdendo. Pra mim, 4x1 Sam Hagan é até bem fácil de pontuar. Foi um seminário de kickboxing durante a maior parte do tempo. Se você marcou 3x2 Sam Hagan, não acho absurdo. Porque, repito, o quarto round foi apertado. Agora, o grande campeão que pontuou a luta oficialmente 3x2 Marlon Vera, portanto, foi uma decisão dividida, só pode ser equatoriano ou tava mamado. Na coletiva de imprensa, Dana White classificou a pontuação como assustadora. Pra mim, absolutamente injustificável. O rapaz tem que sofrer algum tipo de sanção. Pra vocês terem uma noção, no último round, o Demi Amaya, comentarista, tava levantando a bola do Vera, tá lesionado com algum problema pessoal ou coisa do tipo. O engraçado é que o primeiro resultado lido pelo Bruce Buffer foi exatamente a vitória do Vera. O grau de desespero do Sam Hagan ali é absolutamente comovente. Enfim, apesar da tensão, o americano passou com justiça, e na próxima terça-feira já será o terceiro do ranking até 61kg. Pós-luta, ele desafiou o Merab de Valestiville, que tava presente e pareceu bem animado com a possibilidade. É a oportunidade perfeita pro Sam Hagan provar que melhorou a defesa de quedas. Mas a situação é a seguinte, tudo vai depender do resultado de Aljamão Sterling versus Henry Cerrudo, duelo fechado pro dia 6 de maio. Se o Cerrudo vence, Dana White vai querer faturar com ele versus Sean O'Malley. Não tem jeito. Aí faz o Cody Sam Hagan versus Valestiville pra definir quem vai ficar com o próximo tarot shot. Se o Sterling vence, das duas uma, ou ele fica na divisão pra rentabilizar o próprio Sean O'Malley, e aí de novo teríamos Valestiville versus Sam Hagan, ou ele cumpre a palavra que deu ao amigo georgiano e abre caminho. Migra definitivamente pra divisão até 66kg. Nesse caso, o mais lógico seria fazer de Valestiville versus Sean O'Malley pelo cinturão vago. E aí o Sam Hagan pode pegar o Henry Cerrudo, vindo de derrota, ou até o Marnur Magomedov, priminho do Habib, pra testar a defesa de quedas, ver se o Rashling melhorou. O meu ponto é que nada mudou. Cody Sam Hagan segue extremamente promissor e tem margem pra evoluir e afanar esse cinturão no médio prazo. Já o Vera tá no salvo, vai virar o quinto do ranking e tudo indica que vai ter que matar o pior terreno, o peito, na próxima rodada. Dureza, né? O cara constrói essa série maravilhosa durante três anos e bate na trave e cai do cavalo dessa forma. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a luta? Vocês também ficaram mal impressionados com a atuação do Equatoriano, que tava bem menos agressivo, bem menos feroz do que nas últimas rodadas? Parece que aconteceu alguma coisa com ele, apesar de ele ter dito que não tem desculpa. Foi isso mesmo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o like, por favor, pra gente retomar o nosso engajamento aqui no YouTube. E não percam a última resenha do canal, que foi sobre Hansat Kibaev versus Giri Prohaska. Como o Xexeno tá fazendo bem o jogo, apesar de não lutar, e pode deixar o caminho suave, trilhado para o futuro. Fala muito, mas funciona, né? Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Tchau.